Simbora, então! Wilson Carlos! Ai, menina, eu amo essa música. É, pra você então. E pra todo mundo de casa aí, minha choconda, Vicente Celestino. Do dia em que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto, é preciso muito longe ir buscar Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro E lá, muito distante, despontar o amor sentiu E disse essas palavras a uma jovem quando a vi Itália Itália Vem, vencido inimigo Que antes for a varonil Recebeu a fé e a ordem De embarcar para o Brasil Dizia a mesma ordem Quem casou não poderá Levar consigo a esposa A esposa afrontará Eu então o bravo Ao dar baixa em ser civil Embarcarás, amada Para os céus do meu Brasil Enquanto ela esperava Lá no cais napolitano Repetia essas palavras No idioma italiano Brasiliano Na minha vida eu desejo E eu te volho tanto a ver Que do rio que tu venda Discordar não posso più Brasiliano Olho até goliante eu te vição Vou te ver eu te vição Eu porque eu arrupo eu pego eu te vição eu te vição eu te vição Obrigado.